Somos a comunidade terapêutica Remacei Tratamento de Autodrogas em Taituba, Pará A live hoje vamos falar sobre dependência química, sobre uso de drogas, sobre consequências E a gente vai trazer aqui a Vanessa, a Vanessa de novo progresso Ela está aqui recente, a Vanessa Tem uma semana que a Vanessa está aqui, a Vanessa por um bom tempo da sua vida Ela deixou de ser mãe, quatro filhos, deixou de ser mãe Deixou de ser filha, ela tem pai, deixou de ser esposa Mas por que eu falo isso? Porque ela usou droga, cocaína, ela se viciou Então a droga, ela tira tudo isso que a pessoa tem, todo esse privilégio, digamos assim, de ser mãe De ter filhos, de ser esposa, de ter esposo Enfim, então a droga tira tudo isso No momento que a pessoa escolhe esse caminho negativo, o caminho negro, essa prisão da droga Ela te tira esse privilégio De você ser tudo na sua vida De ter que construir uma família Então é muito importante família Quando eu me refiro família Porque, cara, é abençoado por Deus Mas por um motivo ou outro, ela buscou esse caminho alternativo Mas trouxe problemas sérios Mas muito sérios Quem ofereceu para ela, ela vai dizer Foi o esposo A casa, a família, é seu lar É onde você pode ter, vai, deve ter toda aquela estabilidade, aquela proteção O esposo chama-se o esteiro da casa Mas foi quebrado Ele, como espelho, quebrou E ela conheceu a droga através do esposo Aí quando ela conheceu a droga Aí o mundo desabou Mas, vamos ouvir a Vanessa Mas quando o esposo dela ofereceu a droga para ela Ele não falou, ele não sabia Que a droga ia separar Ia separar as vidas dos dois E ia trazê-la a uma instituição de recuperação Muita sorte A família encontrou a nossa instituição E ela vai transformar a vida da Vanessa Mas vamos ouvir Vamos ouvir a Vanessa Vanessa, boa tarde Olha, olha esse sorriso dessa mulher Eu falei para minha esposa A Vanessa é uma pessoa assim, tão meiga Sabe? E a gente acabou tendo carinho por ela Porque assim, a gente se identificou muito com ela Porque ela é uma pessoa meiga Uma pessoa assim, que vê que está Apesar de buscar, apesar dos problemas Ela tem um sorriso bonito no rosto E o melhor, que ela buscou Buscou em Deus Ela não conhecia nenhum tipo de igreja Ela já aceitou Jesus aqui Que é a libertação É o mesmo que pode libertar você Dominado? Vanessa, qual é a sua história aí, querida? Quantos anos? Tá, né? Uns cinco anos Era mais alto Como você falou, né? Eu tenho quatro filhos São tudo para mim Infelizmente, eu não estava mais cuidando dos filhos Não estava cuidando da minha casa Não estava mais Cuidando nem de mim, né? Na verdade Não estava mais Não queria saber de nenhum mercado, na verdade Para mim Ah, deixa eu explicar A droga trouxe a depressão para você? Sim Eu não tinha vontade de fazer nada Só isolada? Sim, só isolada Dentro de casa Já pensou em suicídio? Assim, em suicídio, assim, por algumas noites, né? Por algumas noites? Sim Quanto tempo na droga? Uns oito meses Oito meses, né? Mas quem ofereceu? Foi o meu esposo Muita bebê dele em casa Muitas amizades falsas Né? Então, assim Isso foi fazendo que eu me separasse dele Porque eu pensava que ia conseguir largar Mas foi o meu meu me afundei mais Mas deixa eu explicar para você Quando eu falo de amizades Porque a nossa casa Ele é um lar Ele é o segundo, digamos Na palavra de Deus O lar, nossa Não é todo mundo que pode estar entrando na sua casa Então, ela conheceu lá os falsos amigos Que induziram a bebida E a bebida entrou Porque a bebida é o primeiro acesso E depois chegou a droga, né? Através dos amigos Dos falsos amigos Até o marido dela E aí, Vanessa Foi uma destruição Total, total E aí, como foi? E a família? A mãe? Pai e mãe? Como é que ficou essa história? Não, eu parei de estar na casa da minha mãe Olha que minha mãe mora em duas casas da minha Entendeu? Deixou de ser filha? Deixei de ser filha Deixei de escutar Que minha mãe falava pra mim Né? E aí, a mamãe percebeu o meu comportamento Né? Deixei bastante Minha mãe falava Já não escutava mais E aí, escutou o estudo Porque a gente muda A gente acha que não Mas a gente muda Todo mundo percebe É, pra você mãe Pra você pai O dependente química A pessoa quando começa a usar droga Ela muda Cara, você comigo Com o seu filho Com o seu primo Sei lá Ela muda Há uma mudança de humor Há uma mudança de comportamento De amizade De atitude Tudo muda tudo Radicalmente Então não tem como você não identificar Verdade E aí foi o que aconteceu E aí foi quando assim Esse meu ex Foi embora Pra o nosso doce E aí foi que afundou Que a minha mãe desconfiou Né? Mudou muita coisa E aqui no fim Ela desconfiou Eu peguei a sinista Ela realmente estava acontecendo Mas assim Pra tomar essa atitude A tua mãe Buscou alternativa Eu soube que ela procurou uma curva Pra salvar a filha Olha só Você mãe Você pai Esse momento Que a família descobre Descobre Esse mal Nossa, cara O dependente químico Seja ele mulher Homem-primo Dentro da família O mundo desabe E aí a mãe O pai procura Será que é comigo? E aí começa a proteger Ou quando não protege Aí vai crescendo leão Ou busca alternativa Meu Deus Eu não tenho orientação Não tenho a que me orientar E ela procurou uma curva Como Digamos assim Uma gota de fuga Pra poder ajudar Sem saída Desespero Desespero Muito boa a palavra Bem colocada Desespero E aí? Não resolveu? Não Eu vi meus pais Do jeito que eu nunca tinha visto Na minha vida Principalmente o meu pai E hoje você está aqui Nessa semana O que você aprendeu Tipo assim Você voltou O passado De olhar pra sua mãe O sofrimento Aquele rosto sofrido Aquela E aí? Te dá força Pra você mudar? Minha motivação Minha motivação É? Me magoa muito Muito mesmo A perdimento total Assim Agora eu enxergo O escravo que eu fiz Sabe? Mas não é tarde Pra ser feliz Sim, é verdade Vou recuperar Vou me recuperar Jesus E vou Dar a felicidade E o orgulho pra eles Que faltou eu dar E E o filho Quatro Quatro Doze Onze Oito Sete Três anos Que é aquela Princesinha que veio Ela tá na fase da adolescência Uma fase complicada Aí imaginou Ela vendo Assim A Verdade Você é a líder O espelho Ver usando droga Cara Deve ser doído Pra ela Como criança Como é que ela vai crescer Naquela fase De adaptação De superação Uma fase bem difícil E Já imaginou Assim Você Mas sugestão E não vai acontecer Pô Minha filha tá usando droga Como seria Porque a mesma coisa Sua mãe pensa de você Eu criei minha filha Com muito amor Com muito carinho Eu 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 botei ela no mundo Pra ser alguém De repente Vem a droga Dota Aguí Sofrido Meu filho de 11 anos Fez a escolha de morar Com o pai dele Por causa disso Olha aí Mas agora tem Agora tem né Só que assim Ele não 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 contou Por que Mas eu sabia Por que Ele falou pra mim Por que né E isso me magoou Muito também O que que você aprendeu Com as suas falhas Com as suas quedas Porque se for uma falha Uma queda Um erro O que que você aprendeu O que que Qual é a mensagem Que deixa pra mãe As mães que estão te ouvindo Ah que presta Entre o meu Assim Presta Mas não empresta atenção Porque eu digo que Não foi falha Dos meus pais Foi falha minha Pois é Pra mãe E as mães Igual você Que eu tô falando É Procurem não errar Procurem mais a Deus Porque eu tenho 25 anos E na igreja Não fui na igreja Que eu namorava Com meus pais Então a gente acha Que essa vida De bebedeira De infusão É bom Mas a gente tá Dispensando o nosso bem Né E assim Pouco tempo que eu tô aqui Eu tô me sentindo Eu pensava Que eu ia ficar louca Aqui dentro Assim eu tô numa felicidade Tão grande Sabe Eu tô me sentindo Tão pra cima Tão alegre Né Ouvindo a palavra Indo pra igreja Então assim Procurem mais a Deus Que é o lugar Assim É o caminho certo Realmente Eu sou Dessa ideia Deus Ou o inimigo Às vezes coloca você Lá no vale Ou Deus Coloca no vale Mas não é pra matar Pra fortalecer Né Seus erros Você vai ressurgir Da cinza mais forte Mais inteligente Mais sábia Com a visão Assim Eu passei pelo vale Eu Eu passei pelo vale E me fez forte Me fez diferente Me fez humano Entendeu? Então isso mudou muito A minha estrutura De vida De pessoa De pai De ser humano É o que vai acontecer Com você Você passou pelo vale Você passou pelo vale Mas vai Vai ressurgir De uma forma Aí a galera Que te viu Lá no fundo do poço Aí saindo Tem gente Saindo presta Aí saindo Não vai dar em nada Aí vão te olhar Poxa Vanessa Que orgulho Né Aí não é só Quem te criticou Quem te apontou Mas a tua família Também Vai A primeira coisa Que Cara Família Família É tudo Né Legal Vanessa Então é isso aí Nós fomos a renascer Isso Resgata Renova E essa é a Vanessa Né Uma nova história De vida Um novo caminho E a gente Tá Tá do lado dela Levamos ela Pra igreja ontem Ela falou Pô que igreja grande Da igreja de Deus Ali do Piracanã Eu falei Você não conhece ainda O Deus maior Né Porque a igreja Não é grande É grande É o poder de Deus Sobre a sua vida Sobre a nossa vida Então isso que é legal Isso que liberta Isso que traz a libertação Que traz nova vida Que traz o direcionamento melhor Pra nós todos Né E eu vejo isso Na fisionomia dela Eu vejo isso Em diaria dela Aí eu falei Vanessa comigo Nós vamos lá Na igreja de Deus do céu Pra ela ver Como é que é grande lá São tantas pessoas Que estão ali Reunidas Que são felizes Sabe Enquanto você Que tá na mesa de barro Você que tá aí Chegando Tá fumando Você não é feliz Cara Não é feliz Te garanto isso Que você não é feliz Você que passa a noite bebendo Eu já passei por isso Cara Eu não era nada Eu não era feliz Eu me auto enganava Eu não tinha conhecimento Que existia um Deus E aí eu conheci Deus E ele mudou a minha história Vai mudando a dela Vai mudar a sua Agora se você tiver Agora se você tiver lá Na Joril Tiver lá na Boca de Puro Tiver lá no bar Deus não tá do seu lado Filho Já te digo isso aí Deus não tá do seu lado Não Não Pode tá outra Alguma coisa que quer Mas Deus não Mas na hora que você se direcionar Pra Deus Se prostar pra Deus Romper os muros Da droga Do alcoolismo Da prostituição Ai Deus Vai tá do teu lado Beleza Leva nessa Tchau Obrigado Obrigado Beijo no coração Uma boa segunda-feira É isso É segunda e terça hoje Segunda É tanta emoção É tanta emoção Que é isso aí Galera Somos a comunidade Terapêutica Renascer Beijo no coração Em Taituba Pará